No vídeo de hoje eu quero dar uma dica simples, fácil e rápida para você identificar se um papel de scrapbooking ou um papel digital tem qualidade e boa resolução para trabalhar com impressão e se um arquivo em formato PNG tem qualidade e tem boa resolução ou não. O mesmo pode ser feito com fotos, tá joia? Então se você quer ver, continue assistindo o vídeo. Bom, então aqui eu já estou com o meu papel aberto. Esse papel é o papel do mini kit do desafio que está acontecendo lá no grupo Famauricia agora no mês de fevereiro, tá? Para eu identificar, para eu saber se esse papel foi feito com qualidade, se ele tem qualidade ou não, nós temos que vir aqui na opção imagem. Eu não vou falar inglês porque eu não sei falar inglês, então eu vou falar em português, mas eu vou mostrar aqui em inglês, tá bom? Então, o tamanho da imagem ou CTRL, ALT, I vai aparecer para mim aqui essa janelinha. Quando aparecer essa janelinha aqui para mim, ele vai mostrar o tamanho que tem a minha imagem em pixels, tá? Vai aparecer aqui para mim o tamanho que tem a minha imagem em centímetros e vai aparecer aqui para mim a resolução da minha imagem. Aqui o tamanho, né? É fácil identificar, que é uma imagem de um tamanho grande, um tamanho bom para se trabalhar dentro do scrapbooking digital, dentro da arte digital, dentro de layouts, dentro de personalizados. E a resolução é ótima, porque a resolução com 300 dpi, aqui ele está quebrado um pouquinho, é 299, porque quando a gente salva em formato JPEG, ele perde um pouquinho, ele perde 1% da qualidade dele aqui, mas nada interfere na sua criação do seu projeto, do seu produto, na resolução final, na qualidade final. Então, o importante é se atentar sempre que a resolução tenha 300 dpi ou acima disso, tá bom? Então, você consegue visualizar aqui. E a mesma, da mesma forma, você consegue visualizar quando uma imagem em formato PNG tem qualidade também ou não. Então, nós vamos fazer o mesmo processo, vem em image, image size. Aqui, ele está mostrando para mim que essa imagem tem 648 pixels por 1.336 pixels, tem 5,49 centímetros por 11,31 centímetros e 300 dpi de resolução. Então, essa é uma imagem que você pode trabalhar com qualidade, para fazer seus personalizados, para fazer layouts, para fazer qualquer produto para impressão. O mesmo você pode fazer para identificar fotos. Quando você abre uma foto, uma imagem, qualquer imagem aqui no Photoshop, é só vir e checar a qualidade da sua imagem. Então, era essa a minha dica VAPTIVUP de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte. Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho aqui em cima, tá joia? Para receber todas as notificações. Beijocas, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.